do mundo, mas se você for usar uma coisa chamada TBC o que é TBC, pessoal? quem sabe? sabe o que é TBC ou não? é tirar a bunda da cadeira o cara sabe tudo, mas não se mexe sabe o que é que gera faturamento pra gente? sabe o que é que gera faturamento pra gente? não deve ver uma coisa chamada faturamento com os brasileiros é a mistura de comportamento adequado com movimento inteligente movimento com comportamento gera faturamento o cara não se movimenta e quando se movimenta, parece que um labrador do quintal tava no buraco não vai ter faturamento porque os movimentos dele não são estratégicos não são calculados faz sentido não ótimo, vamos prosseguir, pessoal? e aí eu trouxe pra vocês aqui uma avaliação dos teus comportamentos segundo Napoleão Rio vamos fazer? vamos fazer? só eu vou pedir uma gentileza pra vocês vou deixar aqui vou deixar aqui e aí eu vou deixar aqui Obrigado.